Chegou o nosso momento terapêutico, aquela hora de fazermos a nossa terapia juntos na TV. Pra isso, ele está de volta com a gente, depois de umas semaninhas que estava aí espairecendo. Ivan Martins, tudo bem, Ivan? Ô, querido, que bom estar de volta, saudade de vocês, saudade de vocês também, que bom estar aqui. Passeou bastante, tirou fotos. Rios, muitas. Fiz vários pequenos rios, essas coisas, pequenos stories, né, pra gente ir colocando pra vocês acompanhar também um pouquinho da minha viagem. É isso aí, gente. Siga ele, arroba Instituto Ivan Martins, se não estiver seguindo, pra você acompanhar tudo isso. Bom, agora vai começar o nosso Divã com Ivan Martins. Você que está com algum problema relacionado, às vezes é trabalho, às vezes é de cunha emocional, às vezes é vida amorosa, que você não está sabendo como lidar, o que fazer. Você pode mandar a sua questão pra gente, historinha, pelo WhatsApp. Código 11, número 961140628. O Ivan vai utilizar a sensibilidade dele, pra poder se conectar a você, captar o que está acontecendo, e vai te dar um aconselhamento especial também, que muitas vezes é comportamental, né, porque tem situações que a gente precisa mudar, né, o ângulo de visão, a forma como a gente lida, não é? É sempre uma questão de ponto de vista. Nós podemos ver a mesma coisa de vários ângulos. Então, quando você consegue enxergar a sua vida por um outro ângulo, você facilita muito o processo de compreensão do que está acontecendo, e assim, encontrar uma saída, não é, Edu? É, Edu. Encontrar uma saída. Não existe nada nesse mundo, gente, escrito em pedras. Quando a gente entende isso, a gente encontra caminhos pra solucionar, seja o que for. Você não tem um problema, você está passando por um. Você, eu, Edu, todos nós, passamos por problemas. A questão é quanto tempo a gente demora pra sair desse buraco, não é? Não pode ficar patinando na lama, não, gente. É sobre isso. Exatamente, gente. Adoro essa frase. Nada é escrito em pedras. Então, você tem o poder de transformar aquilo que você está vivendo, mas é tomar cuidado pra não ficar patinando, né? Porque, às vezes, tem fases que elas poderiam passar muito rápido e demora, porque a gente fica patinando, não entende, né? É, a própria Rota da Fortuna é sobre isso, né? A Rota da Fortuna, ela está sempre girando, girando, é pra que a gente não fique tanto tempo, né? Estagnado lá embaixo, né? Nas quedas, nos problemas, nas questões. É por isso que ela gira, pra que a gente aprenda a girar tão rápido que a gente já não se sente mais lá embaixo. Embora esteja passando pelas questões negativas, às vezes, a gente não se sente negativo. A gente não se sente num momento de escuridão, porque é muito rápido o processo. Então, não importa se você está passando por uma questão, todos nós estamos. O que importa é quanto tempo você demora pra girar a Rota. E quem demora muito é porque pode ter feito algum pacto de sofrimento. Sempre pacto de sofrimento. Não sai daquilo. E é que ela gosta, eu gosto de brincar, sabe? Batendo o pé no chão, assim, ó. Criança birrenta. Birrenta. Ah, eu quero que a vida seja o que eu quero que ela seja. Ótimo. Faça um buraco, pula dentro. Aí, você já está morto, só falta pular na cova. A vida nunca vai ser aquilo que você determinou pro outro. A vida vai ser aquilo que você determinou pra você. Então, se você tenta mudar o outro, você está patinando, né? Está patinando. É a história dos casamentos, ah, é como eu sofro, né? Mas você adora sofrer. Sim. Porque se eu sei que tem um estrepe no meu dedo, eu escolho empurrar ele pra dentro ou tirar, não é? É sobre isso. Gente, o Ivan, além de psicanalista holístico, ele também é oraculista de muitas artes que ele domina de oráculos. E aqui nós temos hoje o oráculo binário. É, o oráculo binário. E eu tenho também o tarô. Às vezes, a gente precisa usar os dois, a gente precisa usar nenhum, não é? Tá. Depende, porque de repente você faz uma pergunta e eu entro em sintonia e não uso nem o oráculo. Não é necessário, às vezes. É, cada questão é uma questão, né? Então, única. Única, né? Então, o que acontece é que, assim, pra cada assunto ele vai identificar, né? Não existe uma única forma de tratar todas as coisas. O que ele perceber que ele tem que ir pelo oráculo pra entender o que vai acontecer, ele vai responder com oráculo. O que ele perceber que é de cunho terapêutico, ele vai responder pela psicanálise, pelo comportamento. Então, manda a sua questão, 11961140628, que a gente responde. Produção, pode soltar aqui pra gente na tela. E vamos preservar o seu nome, fica tranquilo, se você não quiser exposto. É só você falar pra gente. Logo no início. Logo no início. Então, eu já começo lendo o nome, aí não tem o que fazer, tá? Então, 1196140628, solta aqui pra gente, Fernando, por gentileza. E aí, vamos ver, esse oráculo binário, são dois búzios que você utiliza? É, são dois búzios. Poderia ser também duas moedas, duas folhas, né? Você sabe que tem dia que eu trabalho com as folhas aqui, o louro, tem dia que eu não trabalho, né? Então, são dois búzios, poderia ser duas pedrinhas também, só que o búzio, ele tem, os búzios, eles têm uma questão já não binária, né? Já binária. Já tem uma questão binária. Então, eu uso um cristal de base, os dois búzios e as outras pedras que têm um significado dentro de uma tiragem também. Depende da posição, depende como isso bate, depende como isso indica. Essa é a questão desse jogo. Tá. Bom dia, Edu e Ivan Martins. Meu nome é Mayra Raquel Pereira, 17 de agosto de 78. Minha saúde vai melhorar? Tenho sentido muita fraqueza, ela pergunta. Vamos ver, Mayra. Leonina. Mayra. 17 de agosto de 78. Mayra Raquel Pereira. Se a saúde vai melhorar? Tem sentido fraqueza. Concentra aí, Mayra. Não. Não vai? Não. Não melhora pelo seguinte, porque é totalmente ligado ao emocional e você precisa entender o outro. A gente estava acabando de falar sobre isso. Entender o outro como o outro. Com as suas ideias, com a sua forma de agir. E você busca muito a questão de uma segurança e de uma certeza. A única certeza da vida que nós podemos ter é que não existe certeza nenhuma. Se livre dessa busca dessas certezas e essa fraqueza vai passar, porque ela é emocional. Viu? Então você fica remoendo muito. Você tem uma coisa de guardar muito e remoer demais as questões. Pare de se preocupar e comece a se ocupar da sua vida, que são coisas diferentes. Então, cuidado emocional, né? Só cuidando do emocional e deixando ele restabelecido que a saúde física vai apresentar uma melhoria. É, porque ela tem inclusive problemas, pode ter problemas de visão, ela pode ter problemas digestivos sérios, né? O que vai acabar desenvolvendo alguma coisa cardíaca, porque ela fica, sabe, remoendo, 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 remoendo e isso é terrível. Beijo, Mayra. Cuida a dia, Jelena. Boa sorte. Mas nada está escrito em pedras, hein, Mayra? Você pode mudar. A questão é essa, mudar essa forma de se concentrar no negativo. Juliana Rodrigues da Silva Vieira nasceu em 16 de maio de 86. Estou tentando engravidar. Quero saber se vou ter sucesso. Saber da parte financeira também. Tenho uma casa que estou tentando vender e não estou conseguindo. Quero saber se vou ter sucesso na venda. Juliana, é melhor você marcar uma consulta particular com o Ivan, porque temos muitas questões aqui. Vamos ver o que ele sente para você. Tá, vamos começar então para essa venda da casa. Eu costumo dizer que quando uma coisa está sempre sinalizando que não, 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 a gente tem que começar a se perguntar se não é uma forma de proteção que você tem de repente não vender essa casa, segurá-la mais um pouco. A questão é que a gente, às vezes, a gente se coloca com aquilo sendo a única solução e não é. De repente a solução está em não vender. Então, cuidado com isso e não, você realmente não vende ela agora, tá? Espera mais um pouco. Engravidar? Engravidar. Veja se você consegue controlar um pouquinho a alimentação, tá? A alimentação, a gente não engravida pela boca, você sabe, né, querida? Então, vai engravidar sim desde que você controla um pouco a alimentação. Existem alguns alimentos, principalmente esses achocolatados, esses refrigerantes, essas coisas, que podem prejudicar sim, né, mas você vai engravidar, tá? Tenha certeza disso. Família é uma coisa muito importante para você e você vai ter sim, você vai engravidar sim. Agora, a respeito de vida financeira, o que existe é o seguinte, isso já é do seu próprio sol, né, tem um pouco de preguiça, para não dizer muita, né, então, não existe um lugar, mais uma vez, gente, hoje vai ser o dia, não existe um lugar chamado certeza, não existe, tá? Então, você tem tanta força de trabalho, tem tanta vontade, mas você enjoa. E quando você enjoa, né, você quer partir para uma outra coisa, porque você acha que ali está um sol mais brilhante do que aqui. E a história é a seguinte, a chuva que cai cá, cai lá, né, então, não tem esse lugar de conforto, a não ser dentro de você, né, e com gratidão pelo que você tem. Então, segura essa onda com essa casa, essa casa não vai ser a solução da sua vida sendo vendida. A gravidez, sim, vai acontecer, e eu digo mais, não vai demorar do jeito que você está pensando, não. Agora, controle a sua alimentação, tá? Alimentação mais saudável que ela tem que buscar. O mais saudável, ela desconta muito na comida, né? Então, a gente não engravida pela boca, não tem jeito. Mulher, quando fica ansiosa para engravidar, come, 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 pior do que se estivesse grávida. Entendi. E aí, pode atrapalhar, sim, né? Procura uma nutricionista, né, gente? Faz um controlezinho dessa alimentação, né? Existem trabalhos específicos de alimentação, inclusive para ajudar o processo de gravidez, viu? Perfeito. Um beijo no coração, querido, espero que tenha te ajudado. Vamos seguindo, gente. Arroba Instituto Ivan Martins. Lá você acompanha o dia a dia do Ivan, as dicas dele, os atendimentos e tudo mais. Também está com o canal no YouTube, Instituto Ivan Martins, só buscar. E você também pode adquirir o curso dele de Taru. Hoje, a gente pode aprender da onde a gente estiver, né, através das aulas online, aulas que já foram devidamente preparadas. Lá no Instagram do Ivan, tem um linkzinho na bio que você clica para você adquirir o curso. Gente, super acessível. E você tem acesso a aulas que serão transformadoras, tá? De Taru, dicas comportamentais, dicas de magia, tudo nesse curso, tá? Dos Arcanos Maiores do Taru. Então, adquira, se assiste no seu tempo, da onde você estiver, e vai aprender a usar essa ferramenta que é para todo mundo, né? Só para mim, só para o Ivan, só para o pessoal que vem no programa. Está à sua disposição, para você poder fazer as escolhas adequadas na sua vida, ok? Curso de Taru, lá com o Ivan, no Instagram dele, Instituto Ivan Martins. Entre em contato com a sua divindade interior. Isso aí. Eu acho que esse é o mais importante. Agora, de Portugal, a pergunta. Boa tarde, como estão? Gostaria de saber sobre minha vida. Obrigada, obrigada, de Portugal, Celeste Olinda Ferreira Ramos, do dia 20 de outubro de 90. De 90. Agora, em Portugal, deve ser a tarde, né? Deve ser o final de tarde. Então, Portugal, tem tantos irmãos brasileiros em Portugal, né, gente? Nossa, tão gostoso. Estou louco para ir, viu? Um beijo para todo, para toda a colônia. Com certeza, estarei com vocês, com certeza. Um beijo para toda a colônia brasileira lá em Portugal. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Pede um cuidado especial com a saúde. Você é uma pessoa muito família, né? Muito família, muito ligada ao emocional. Isso sempre faz com que você tenha momentos de euforia e momentos de depressão, né? Momentos de um apego com coisas do passado, emoções do passado. Família é isso, né? Família são emoções, são relações com o passado. Agora, só cuidado quanto à saúde. Sobretudo, o seu estômago e o seu fígado, né? O seu fígado. Apesar que ela é de 90. Hoje, pode estar mais complicado, inclusive, com a questão dos rins. Está vendo só? A questão dos rins. Então, está cuidado com toda a sua parte digestiva e parte excretora. Que é o que você tem que tomar cuidado. O financeiro, para você, é sempre o que está por vir. Isso é seu, isso é da sua natureza. É sempre o que está por vir. Você, às vezes, esquece de vivenciar o que está nas suas mãos. É isso? Então, não ter apego é excelente. Porque a vida é sobre isso. É sobre a gente aprender a desapegar. Agora, a gente precisa, junto com o desapego, cultivar uma coisa preciosa, que se chama gratidão. Cuidado, porque o desapego, às vezes, pode ser confundido, né? Ou pode ser transformado em gratidão. Seja mais grato pelo que você tem, pelo que você recebeu. Aquilo que a gente não recebeu, é porque a gente não se julgava merecedor, merecedora. Então, cuidado com isso, né? No sentido de você entender que cada um dá o que tem e recebe o que acredita merecer. Tá bom? Você entendeu. Espero ter te ajudado, ó. Um beijo. Beijo pra você e pra galera de Portugal, aí que acompanha a gente. Gente, vamos lá, vamos responder mais uma pessoa e vamos seguir, arroba Instituto Ivan Martins. O Ivan também atende presencialmente em São Paulo, tá ali próximo à Avenida Paulista, região da Consolação, e atende também em Goiânia, presencial. À distância, você marca com ele por chamada de vídeo e, hoje em dia, atende na gente do mundo todo. Bom, vamos lá. Bom dia, tudo bem, Edu e Ivan? Quem pergunta agora é a Ednaide Domingues da Silva, 14 de janeiro de 73. Gostaria de saber sobre uma questão de amor. Estou solteira. Vamos ver. Vamos lá. Solteira você sempre esteve, né? Que você é você, você é você, você é você e você. É aquela história. Porque tem pessoas, e não é um julgamento, não é essa a nossa função aqui, mas tem pessoas que se falar assim, eu vou bater a cabeça naquela quina ali, eu vou quebrar aquela quina, morre. Mas vai morrer tentando. Então, essas pessoas têm dificuldade em relacionamento. Por quê? Olha aqui, olha. Olha aqui, a roda da fortuna é na posição, né? Na posição em pé, que ela é positiva. Mas falamos sobre isso de novo. Olha, não te falei o assunto de hoje. A roda da fortuna vem falar sobre isso, né? Sobre aprender a deixar as coisas. Não é nem no stand-by, não. É deixar as coisas no seu lugar e seguir. Porque, às vezes, se você encontra uma pedra no caminho, você pode pular sobre essa pedra. Agora, carregar essa pedra nas costas, se você for juntando durante a estrada, fica muito difícil. Então, você não aprende muito com a vida. Você carrega a vida nas costas. Então, essa carta está dizendo para você especificamente. Olha aqui, ó. Confirmação. Específico. Dê uma clareza à sua vida. Você tem uma capacidade de sedução, uma capacidade de atrair as pessoas. Mas você tem dificuldade em confiar e segurar essas pessoas. Então, gente, mais uma vez, hoje é o dia, como eu te disse. Cuidado com a busca de certezas. Eu, graças a Deus, ou aos deuses, hoje eu tenho mais dúvida, muito mais dúvida do que certeza. Cada dia, menos certeza, amigo? É. Vai passando o tempo, a gente vai ficando assim. Como eu estou sem certezas na minha vida, viu? A única certeza que eu tenho é essa, que as incertezas é que dominam tudo. Então, está falando sobre você se livrar dessa sua dificuldade de girar essa roda. Está certo? O que passou, passou. Como eu disse logo de cara, você sempre foi solteira. Porque você nunca se entregou, de fato. Está bom? Espero ter te ajudado. Espero que você tenha entendido a mensagem, viu? Olha, beijo para você, querida. Beijo, Ginaide. Boa sorte. Que vem aquilo que vai ser bom para a sua vida, né? Bom, vamos lá. Vamos atender outra pessoa. Mais uma pergunta de amor. Ó, Victor de Souza. 15 de maio de 94. Taurino. Gostaria de saber sobre o meu campo amoroso. Estou sem ninguém no momento. Vamos ver, Victor. Mentira, mentira, Victor. Você tem você. Que é a melhor coisa que você poderia ter. Que é a melhor coisa que você poderia ter, não é? É verdade. Então, é o seguinte. Agora, essa história de... Essa pingou vai ser essa aqui mesmo. É o mago? É o mago. É o mago. O mago é a sua capacidade, não é? De... Como ele veio numa posição invertida, então fala muito sobre a mentira. E é a mentira que você conta para você mesmo, né? Essa é a pior mentira. Então, é... Por que será que você está sozinho? Se você é uma pessoa que tem... Aqui, ó. Poder de sedução. Aham. Está aqui, ó. Mas o emocional está sempre em busca de novidade. Está certo? Inclusive, fugindo do mundo real. Quando a gente diz o que quer dizer, a gente escuta o que o mundo tem para responder também. A gente precisa entender que toda palavra lançada é um anzol afiadíssimo. A gente só não sabe o que vai voltar nele. Você está me entendendo? Então, não é que você está sem ninguém. A questão é que você está queimando o que tem à sua volta no seu mundo emocional. Cultive mais a questão da família, cultive mais os seus amigos e para de ficar com o nojinho das coisas, sabe? Ele cria um pouquinho de nojinho das coisas, sabe? Nojinho daquele relacionamento, nojinho daquela amizade, nojinho daquele trabalho, nojinho, sabe? Vai criando uma situação que fica muito difícil para você realmente firmar, tá? Não firma. Então, ele desanima. Ele desanima, ele desanima, desanima. O problema é que a cabeça funciona num ritmo diferente que o mundo não entende. Então, ele acaba expressando as coisas de um jeito que o mundo não vai entender mesmo. porque o tempo dele é diferente do mundo. O meu tempo é diferente, o seu tempo é diferente. A gente só não pode entender o seguinte. Se eu disser, ah, eu não vou querer, eu não vou ter a pretensão que ele entenda B. Ele pode até entender B porque nós vivemos numa verdadeira torre de Babel, sobretudo nos nossos dias. Mas a gente não pode dizer uma coisa tendo a certeza que a pessoa vai entender outra coisa. É como se a gente jogasse iscas, sabe? Eu digo assim, ah, não, Edu, olha, hoje eu estou triste. Aí eu quero que você entenda por que eu estou triste. Ao invés de chegar para você e falar assim, Edu, eu estou triste hoje por quê? Porque eu tive um desabor na minha casa, estou triste. Você vai dizer, bom, Ivan está triste porque teve um desabor familiar. Agora chega para você e digo, estou triste. Você fala, ok, ok. Mas você está triste por quê? Eu querer que você entenda. Então, no caso do Vitor, ele quer que o mundo entenda o que ele está sentindo. E ele não se expressa. E quando a pessoa não se expressa, é exatamente. Ela fica na posição da sacerdotisa ou da papisa, que é, eu digo que a papisa ou a sacerdotisa, para mim, ela é a avó do tarô. Ela é a chata do tarô. Muita gente entende ela de uma forma diferente. Eu chamo ela de avó do tarô, a chata do tarô. porque ela se põe na sua condição, na sua estatura de conhecimento e o mundo em volta passa a ser só um complemento. Então, tudo é sobre ela. A sacerdotisa, ela tem essa coisa negativa. Tanto é que ela tampa o rosto. Por que ela tampa o rosto? Porque ela não se faz conhecer por inteira. Então, Vitor, essa é a resposta para você. Se faça conhecer dentro daquilo que você quer que o mundo veja. E você vai ter toda a companhia que você desejar e o amor que você desejar. Porque é sobre isso. Eu fui claro? Sim. Na verdade, o que ele precisa é externalizar mais o que ele pensa, quem é ele, se mostrar mais para o mundo. Sim. de uma forma mais aberta, não é? Porque ele fica assim com essa coisa de nojinho, sabe? Aí eu cansei dessa situação, eu enjoei disso. Só que não se expressa. Aí ele começa a atacar. E quando ele ataca, ele fica sozinho. Boa sorte, querido. Fique bem. Beijo no coração. Arroba Instituto Ivan Martins. Gente, segue lá. Vamos atender mais uma pessoa? Elaine Martins, Barbancho. Não, é uma pessoa perguntando, exato, se é Elaine e se essa outra pessoa que é o Zé Ricardo, se eles vão ter um relacionamento firme, familiar, se vai vingar. Sendo que a Elaine é de 8 de agosto de 72 e o Zé Ricardo é de 25 de julho de 67. Temos dois leoninos. Ela leonina, ele também, né? Se vão firmar um relacionamento. Vamos ver. Vamos ver, Elaine. Qual é a tendência? Lembrando que é o que o Ivan sempre fala. Nada está escrito em pedra. Vamos ver. Olha, existe uma coisa muito engraçada que eu gosto de brincar com o leão. No reino animal, o leão, o macho, ele depende da caça, da fêmea. No reino animal, a fêmea do leão é que caça, é que luta, é que conquista. O leão, ele é um pouquinho mais lerto, ele gosta de ficar dormindo, ele gosta de ficar na calmaria. Desde que ela tenha paciência em lidar com ele, porque ele, na verdade, ele tem um pouquinho um pouquinho ainda daquela história ao ouvido, ao dor, que vida longa e triste, ele ainda tem uma manchinha nisso sobre ele. Já não bastasse um pouquinho da preguiça de leão, porque leão também é preguiçosinho. Leão, ele precisa ter um impulso muito grande para sair da mesmice. Ele não vai à luta, certo? E ela já vai à luta, ela já é uma batalhadora por natureza. Então, ele precisa, ela precisa ver se ela vai ter paciência de lidar com isso, tá? Mas eles se merecem. Eu digo assim, são trampo e balaio. Se complementam. Não, se merecem. Se merecem. Não, é diferente. Se merecem. Porque bom de natureza, nenhum dos dois. Tá? A natureza dos dois é bem complicada, mas eles vão, eles vieram exatamente para eles. Por que eu digo que eles se merecem? Porque vieram para aprender juntos. Eu vejo sim, eu vejo uma grande possibilidade. Claro, e como a gente sempre diz, nada está escrito em pedras, não é? De repente, a pessoa amanhece um dia, faz uma daquelas, apronta uma daquelas presepadas que a gente sabe que acontece. Daí muda tudo. Muda tudo. Mas, pelo que eu estou vendo, sim. Apesar que aparece o enforcado, e esse enforcado, ele chega e diz para mim assim, olha, um dos lados, talvez os dois, está esperando que a outra pessoa tome atitude. Também tem isso. O que não é muito comum para Eliane, é algo novo para ela, mas ela também é de 72. Quer dizer, os dois são bem vividos já, não é? Já tem uma... Se Eliane estiver me ouvindo, Eliane, é o seguinte, é com você, minha filha. É você que vai ter que tomar atitude. E mais, esquece o que passou. Toca daqui para frente. É o que ficou. Espero ter ajudado. Seja na luz. Beijo, Eliane. Boa sorte. Gente, hoje, hoje... Hoje está que está. Hoje está que está, porque está tudo girando numa energia só, você viu? É. Eu, hein? Pois é, a energia do momento, né? Gente, lembrando também que o Ivan está aqui no ar na Astral TV toda segunda-feira com o programa inédito. O programa Ivan Martins, quarta-feira tem reprise, sexta também às sete e meia da noite. E você assiste pela astraltv.com.br. Boa tarde. Gostaria de saber sobre trabalho daqui para frente. Sou fisioterapeuta. Ela é do dia 24 de abril de 75. Solange Moura. Você sempre é daqui para frente. Sempre. O problema é que todo dia para você é daqui para frente. Pode ser solução também. Desde que você não crie a expectativa de eliminar as coisas dessa forma. A gente não consegue eliminar as coisas tão simplesmente. Não é assim. Eu acordo hoje e tudo que passou, passou. Não é bem assim. Porque nós temos pessoas com as quais nós nos relacionamos. Nós temos compromissos financeiros. Nós temos compromissos emocionais. Não tem como simplesmente botar uma pedra. Eu costumo dizer que a gente pode, sim, resolver um monte de questões, colocar uma parede imaginária, se colocar na frente dessa parede, fazer a parede pelas costas e deixar tudo para trás. A questão é que não dá para fazer uma parede dessa a cada passo. A gente tem que ter um sentido em abandonar as coisas que estão a caminho. Então, para você, relacionamento é complicado nesse sentido. Agora, o seu trabalho é... o seu trabalho é extremamente positivo, só que não está ligado ainda ao seu amor. A gente precisa amar o que faz. Você, tudo que corta, tudo que sangra, tudo que perfura é para você. É uma menina, não é? É, Solange. Solange. É. Solange, é... não. Espera aí. Veja onde está o seu amor. Veja o que você amaria fazer dentro da fisioterapia. Porque o que está me mostrando aqui é que você está no trabalho certo. Talvez você não esteja fazendo aquilo que você realmente ama dentro daquilo que já está certo para você. Tá? Fica uma dica aí. Porque, às vezes, Edu, a gente trabalha numa área, mas você não ama aquilo que você faz. Aquilo especificamente. Sim. Certo? A pessoa, às vezes, faz medicina, mas adoraria ter feito medicina pediátrica, né? Sim. E é só médico, não é um pediatra. Então, às vezes, tem que fazer a pediatria para poder se realizar. Você é fisioterapeuta, mas qual a área da fisioterapia que você realmente ama? Talvez você tenha que partir para esse lado, ok? Porque a sua realização não está no emocional. Emocionalmente, você vai experimentar a vida inteira, porque é da sua natureza. A sua grandeza está no seu trabalho, a sua felicidade, as suas conquistas estão todas no trabalho. Então, faça aquilo que você ama. Tá? Me entendeu? Tenho certeza. Um beijo no coração, querido. Beijo, Sol. Vamos atender mais uma pessoa? Vamos aproveitar aqui hoje. Estamos com o Divan, com o Ivan Martins. O Ivan está com a gente toda sexta-feira, tá, galera? Bora lá. Agora, Juliana Silveira, 12 de abril de 88, Porto Alegre. Vou conseguir comprar minha casa? Obrigada. Vamos ver, Ju. Ju, que é a Ariana, 12 de abril. E hoje, essa carta insiste. A roda da fortuna. A roda da fortuna. Sim. Eu gosto da roda da fortuna no material. Olha, no momento, não. Você precisa trabalhar essa questão do seu espiritual e da sua sensibilidade. Embora você pense até que você não tenha muita sensibilidade, você é hipersensível. A única coisa que você precisa entender, não é? Que a sensibilidade tem que ser filtrada. Às vezes, a gente precisa se perguntar, né, Edu, o que nós estamos sentindo e o que nós estamos vendo. Sim. Tá? Porque, às vezes, a percepção da gente, ela está distorcida. a gente precisa se dar o benefício da dúvida e se afastar um pouquinho, olhar um pouquinho de fora, né, para a gente poder mudar a sequência das coisas. A roda da fortuna, ela é sobre isso, né? Por que que você tem essa dificuldade? Quer dizer, você é de 88, 92, está com 38 anos, né? Quer dizer, e com a capacidade de trabalho que você tem, já era, né, para ter comprado essa casa, já era para ter conseguido isso. O que que está mexendo aí? São as questões emocionais, é a dificuldade emocional, a dificuldade de firmar nas coisas, essa busca por aventura, essa busca por novidades, você adora uma novidade, né? Bem-vinda, nós também adoramos, né? Sim. Só que a vida tem a sua rotina, a vida tem a sua rotina, nós temos os horários, nós temos os compromissos, às vezes não é fácil para a gente, não é? Às vezes a gente luta muito para poder manter essa rotina, mas é o que tem para hoje, né? Então vamos ser gratos. Trabalhe a sua gratidão, se firme um pouquinho mais, para de ser desaforenta, desaforento, né? Você, isso serve para muita gente, não é só para a Juliana, serve para muita gente. Se você vive a vida tentando dar um troco em tudo que aparece para você, tentando, é, é, a vingança, né? Ficar aguardando um dia e o desconto, um dia eu me vindo, sua vida passa, você não vai conseguir nada, você não vai juntar nada. Se você, cada desaforo que você tiver dentro do emprego, se ficar contando os dias para sair desse emprego, você não vai trabalhar em lugar nenhum. Enfim, a vida vai seguindo e você vai ficando, porque a vida não é sobre ter razão, gente, a vida é sobre ser feliz. Exatamente. Eu falo muito isso, para de querer ter razão, troque tudo por felicidade, viu? Espero que você tenha entendido, viu, meu bem? Beijo no coração. Beijo, querida, boa sorte. Gente, o programa está chegando ao fim, passa muito rapidinho. Passou rapidinho. Agradecer ao Ivan, que está aqui com a gente. Pô, querido, gratidão eu. De volta toda sexta-feira. Gratidão a vocês, viu? Beijo, que bom estar com vocês. Gente, esse programa tem reprise cinco e meia da tarde, você que perdeu, vai poder assistir de novo as dicas e análises energéticas da Tati Terracini, os aconselhamentos do Ivan, aqui no nosso quadro de Ivan, tá? A gente vai ficando por aqui, desejando um final de semana maravilhoso para você, iluminado, repleto de bênçãos de luz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom, muita luz para vocês.